A Câmara Municipal de Cacoal protagonizou desde dezembro de 2022 vários embates sobre a eleição de Corazinho como presidente do Poder Legislativo O imbróglio foi parar na corte maior do país E depois de mais de um ano, a novela da eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cacoal parece ter tido um capítulo final, tudo isso por conta da última decisão do STF O presidente Valdomiro Corá comentou sobre a decisão e falou sobre esse processo Essa decisão foi uma decisão muito ótima, a gente disputou a eleição no dia 5 de dezembro de 2022 Os vereadores todos presentes na sessão, todos eles assinaram para participar da sessão Votemos um projeto importante para o município Quando foi na hora da votação do presidente da eleição, eles se levantaram Mas o ministro confirmou a decisão que o presidente da Câmara de 2023, 2024 seria Valdomiro Corá, porque o nosso regimento, a nossa lei orgânica é clara Que, havendo impacto, quem ganha é o mais velho E dos 12 vereadores de Cacoal, o mais velho é o Valdomiro Corá Ganhamos, mas daí eles entraram com recursos aqui no município de Cacoal Acabamos perdendo, aí nós recorremos a Porto Velho e perdemos também Mas daí nós já estávamos com o pedido de um aliminar lá em Brasília E saiu no meio do ano, em agosto O qual eu tomei posse em agosto, com ordem do Supremo do nosso país E aí fiquemos Mas essa semana saiu a decisão final Agora acabou Esse processo morreu E o presidente da Câmara de Cacoal, Valdomiro Corá, até dia 31 de dezembro de 2024 O recurso proferido pelos vereadores Ivan e Paulinho do Cinema Se refere ao fato de que um requerimento proposto por eles Não teria sido colocado em votação Desrespeitando, segundo eles, as prerrogativas do vereador No requerimento, os vereadores pretendiam analisar a legalidade da candidatura de Corá Questionado sobre ter ficado ou não algum ressentimento Corazinho respondeu que Não, eu não tenho mágoa de ninguém, Diego Sabe por quê? Porque assim, a gente foi criado no Berço do Evangelho de Deus de Criança E a gente aprendeu que quando você tem um coração limpo Deus te dá a vitória, te dá a conquista E eu posso provar isso, que eu nem esperava ganhar essa presidência Até porque o prefeito de Cacoal fez a maioria na Câmara Municipal E praticamente eu fiquei sozinho E no decorrer dos dois anos eu fui conquistando os vereadores E quando chegou na hora da eleição eu tinha já seis votos com o meu Então assim, foi uma conquista muito grande que eu consegui Porque ganhar do prefeito Fúria, ganhar do deputado Cironi, ganhar do deputado Cássio Para mim foi uma honra muito grande, porque os três estavam cá no outro grupo E eu praticamente sozinho, eu e Deus, nós conquistamos essa presidência Então assim, meu coração só tem a desejar o bem para todos